Ele não esperou, ele não lançou porque esperou chegar Já é bíba Já é bíba Tipo por conta de naturalidade, quero ver geral em brazado, no passe do magrão Brinque e Silvio Santos, em brazado Vou calopiar, em brazado Vou calopiar, em brazado Assim, assim, ó Vou passando, tá roto Vou passando, tá roto Vou passando, tá roto Se que se errado, tipo, todo, só tô? Tá roto, todo, tá roto Tem do magro com isso Se que se errado, tipo Tonho com isso Tá roto, todo, só tô? Tá roto, todo, tá roto Amor, que. Vamo, porra Já não vivendo Assegura-ne Aixa, tipo, humble Tipo, va- deixar Já é bíba Tipo corcunda de inatridão Quero ver gerar em brazado No passe do magrão Quem que serve o Santos em brazado? Vou calopiar em brazado Vou calopiar em brazado Vou calopiar em brazado Vou calopiar em brazado äche de doco Tá limpendo Tipo Vamo porra É a nuvem pé Segura ninguém Tipo Tipo Como? Como é a base? E aí, bíblas!